O Evangelho segundo o Espiritismo Prosseguindo com os nossos estudos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar hoje, no capítulo 1, Não vim destruir a lei, as três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, começando agora pela revelação de Moisés. Vamos estudar os itens 1 e 2 deste capítulo 1. Veremos como Jesus melhorou a compreensão humana da lei que estava presente ainda em germe, já na primeira revelação com Moisés, que já havia no pensamento de Moisés, os princípios fundamentais da lei moral, que será proposta pelo Cristo, e que será desenvolvida e completada pelo próprio Espiritismo. Então ele lembra que esta passagem que Jesus fala, que veio para cumprir e não para destruir, ou seja, ele veio para esclarecer, para mostrar que esta lei moral é verdadeira, e ela deve ser estabelecida, porque é uma verdade. E com a chegada do Espiritismo, nós tivemos essa lei moral de forma completa, como está aqui nesta expressão, que aquilo seria totalmente cumprido. Todo aquele pensamento que começou com Moisés, continuou com Jesus, foi completado, no ponto de vista moral, com o Espiritismo. Com isso, encerramos esse primeiro item aqui do capítulo 1, que trata de Moisés, e depois continuamos, vamos estudar um pouco do pensamento de Jesus nos itens seguintes. Até lá! Música 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 Música